Oi meninas, então hoje eu vou gravar um vídeo de comprinhas da Avon. Toda vez que eu receber alguma coisa, eu comprar alguma coisa, eu vou gravar logo, não vou deixar acumular porque às vezes eu quero muito, muito usar e daí eu acabo usando e depois acaba eu não sei nem onde é que tá e eu me esqueço das coisas que eu comprei. Então eu vou mostrar umas comprinhas da Avon que eu fiz. Não tem nada de maquiagem, só tem coisinhas pra pele, é, coisinhas pra pele em geral assim. Então eu comprei esse kitzinho aqui de creme pras mãos, vem 3 creminhos, eu paguei 8 reais nesse kit e ele é rosas vermelhas e pêssego, framboesa e hibisco, morango e chocolate branco. Então ele vem nessa caixinha, daí você abre assim e vem os 3 creminhos pras mãos. Eu comprei porque eu tinha comprado aquele que eu mostrei no vídeo de favoritos, só que ele fica bastante grandinho assim pra minha necessaire. E daí eu preferi comprar, e como ele é muito, muito, muito hidratante e não tem um cheirinho doce, assim eu gosto de creme pras mãos, pelo menos pra sair com um cheirinho mais doce. Como ele é bem hidratante e não tem um cheirinho doce, eu preferi comprar esses 3 aqui e botar na minha necessaire. Aí eles vêm nessa embalagemzinha pequena, ó. Ele é bem pequeno, ele vem 30 gramas, mas dura bastante. Esse aqui já tá na minha necessaire, é de morango e chocolate branco. Gente, o cheirinho desse aqui é maravilhoso. Ele não hidrata tanto que nem o da geleia lá, o que eu mostrei no vídeo de favoritos, mas ele hidrata um pouquinho e seca super rápido. Ai, tem um cheirinho muito docinho, muito bom mesmo. E vem os 3 dentro da caixinha, ó. Vem 3 creminhos pras mãos, que eu sou viciada em creme para as mãos. E eu paguei 8 reais nesse kitzinho da Avon. Ai, eu comprei também, eu tava precisando de um gel facial, gel de limpeza, 2 em 1. É, limpa e tonifica, limpa e tonifica a pele. É da Solutions. É esse aqui, ele vem 150 gramas, eu acho que eu paguei 8 reais, 9, 10, alguma coisa assim. Acho que foi 10 reais nele. E ele é assim, é um gelzinho, eu ainda não usei. Ele ainda tá fechado. Ele ainda tá fechado, mas eu pretendo usar. Tô gravando logo pra depois usar. Ele vem até bastante produto. Eu tô precisando muito, assim, de produtos pra pele, pra tirar a maquiagem, assim, no banho. Eu sei que ele não é um demaquilante, mas ele ajuda bastante, né, na remoção da maquiagem. Outro produtinho que eu já tinha usado e eu comprei novamente, porque eu fiz uma resenha, eu não sei se vai antes ou depois desse vídeo. Eu acho que vai antes desse vídeo. Sobre um creme esfoliante que eu comprei da Solutions, então eu comprei esse aqui, que é o da Clear Skin, que eu já tinha usado. E eu super amei esse aqui, o creme esfoliante facial de limpeza profunda. Eu paguei 8 reais nele, 7,99. Ainda tá fechado porque o outro eu vou usar hoje, eu acho que ele acaba hoje já. Creme esfoliante pra mim dura bastante, porque eu uso toda quarta e todo domingo, duas vezes na semana, né. E... só que eu não gostei muito do outro, eu fiz uma resenha, vocês depois acompanham aí a resenha, que eu acho que vai ser antes desse vídeo. Então eu fiz a resenha dele, mas esse aqui eu gosto bastante, porque eu me lembro que ele é verdinho e ele é muito bom. E o último produto que eu comprei da Avon pra pele foi esse gel facial de limpeza profunda. Então eu tava precisando bastante de produtos de pele. Então eu comprei esse aqui que eu já tinha comprado. Ele... Limpa muito a pele, chega até deixar um pouquinho seca, porque minha pele, ela não é oleosa, ela está a seca. Normal a seca, né. Então ela... Esse creme aqui eu já tinha usado. E ele é... Aplique... Deixa eu ver... Use uma vez ao dia. Então esse aqui eu vou usar à noite, porque eu já tinha usado dele e eu só vou usar à noite. Como ele tem ácido salicílico e ele é um pouco mais forte, então eu vou usar à noite ele. E essas foram as minhas comprinhas da Avon. Foram pouquinhas coisas, não teve muita coisa de maquiagem. Mas decidi gravar logo pra vocês, porque se não eu acabo usando, acabo esquecendo o que eu comprei. Então eu deixei tudo separadinho já pra usar pra vocês, mostrar pra vocês e depois guardar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.